Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Poder esse ponto. A gente tem duas opções aqui. Ou você ficar conversando comigo o show inteiro, ou você prefere dormir. Prefiro dormir. Prefiro dormir. Mas eu não vou conseguir fazer você dormir agora, tá? Não, não, não vou. Mas você vai ter que me ajudar aqui, tá? Abre a mão pra mim. Eu vou jogar o pó na sua mão. Tá aqui o pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto. Senão a gente fica brincando. Uma salva de pau. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.